e está trabalhando para aumentar o tratamento de esgoto. Porém, várias residências que deveriam se ligar à rede ainda não se regularizaram. Olha, vale ressaltar que esse é um passo importante, inclusive, para melhorar a qualidade de vida, sua, minha, de todas as pessoas. Vamos entender na reportagem. Todo o lixo que desce pelas pias, vasos sanitários e ralos vão parar no esgoto. Lugar em que a água é tratada e novamente disponibilizada para o uso. Porém, em Itajaí, apenas 36% dos imóveis têm acesso a esse serviço. O restante, que não é tratado, acaba sendo descartado nos rios e no mar. Porque todo esse efluente, após ele infiltrar o lençol freático, ele vai contaminar os rios, córregos, praias, tudo que estiver próximo da região. Então, possivelmente, isso afeta a vulnerabilidade das praias, principalmente na cidade de Itajaí, que tem as praias bem conhecidas e bem frequentadas pelos turistas. Está prevista uma ampliação na estação de tratamento de esgoto, que vai dobrar a atual capacidade. E ainda, a implantação de novas redes coletoras. Com isso, a cidade espera alcançar 76% das residências e comércios. A expectativa é que até 2033, 98% da cidade seja contemplada. Estamos relicitando obras que foram paradas por problemas com as contratadas que tivemos, que são o bairro São João, o bairro São Vicente, o bairro Cidade Nova, o bairro Cordeiros, o Barra do Rio. Então, nós estamos com o processo de relicitação dessas obras já na licitação. Isso deve levar mais ou menos 60 dias, são processos com valores montantes bem expressivos. Então, nós esperamos chegar até 2027 com 76% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Cerca de 13 mil imóveis da Praia Brava, Cabeçudas, Centro, Fazenda, Vila Operária, São Vicente, Cordeiros e Cidade Nova estão ligados de forma correta à rede. Porém, existem 2 mil que não. Esses proprietários foram notificados e têm um prazo para regularização. Caso não cumpram, terão que arcar com uma multa que ultrapassa R$ 400. Com relação ao processo de ligação, o CEMAS disponibiliza primeiro um ponto de coleta, que a gente chama de caixa de inspeção, que é onde as nossas equipes fazem a fiscalização. Do imóvel até a caixa de inspeção é de responsabilidade do morador que está efetuando a ligação. Então, ele arca com todos os custos para que ele consiga fazer essa conexão do esgoto, certo? E o que a gente faz é orientar esses moradores para que eles façam essa ligação da maneira correta e realmente não tem nenhum tipo de problema com o esgoto do imóvel. Seu Ademar, há três meses, está com a consciência tranquila. Assim que recebeu a notificação da equipe do CEMASA, fez a sua parte. Contratou pedreiros para adequar a propriedade e assim poder receber o serviço. Eu recebi o formulário, então procurei já naturalmente alguém que pudesse executar o trabalho, e fiz dentro do prazo. Após o processo de ligação da rede coletora de esgoto ser concluída, as equipes vêm até as casas vistoriar o serviço. Se estiver tudo certo, o proprietário do imóvel recebe um certificado de regularidade. Mesmo tendo alguns custos, o importante para ele é cuidar do meio ambiente e contribuir para a saúde pública. Todo mundo tem que ter consciência de que é um processo necessário para o desenvolvimento da cidade. Isso aí é fato.